Vamos lá. De palitos usados, tão manchado de bebidas, mas consumidas, nas conversas discutidas. O balcão de pedra, hoje tão escurecido, pela luz e pelo vidro. Das garrafas de cerfeja e dos pratos de tremoços, que amigos nossos se deliciavam. As mesas quadradas, as cadeiras de palha já tão arrebentadas. Que serviram de pouso para os tristes e felizes, para as distintas e meretrizes. E esse canto manso, representa o descanso desse antigo ambiente. Onde está aquela gente, os freguizes já se foram, e até o choro que eles tocavam. Onde está aquela gente, os freguem väl? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto